Gaúcho velho Gaúcho velho E passo, quero amanhecer Toque mais uma e acelera o fôlego Meu cobre é mole, dobra o seu cachê Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a música do Barerito Música aí Gaiteiro Amigo Uma música, um shotzinho bem legal A gente está trazendo uma versão um pouquinho mais rápido A original é mais lenta Mas é uma versão bem legal para baile Música bem animada, um shotzinho legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje Feito no tom de Eu estou fazendo em Mi maior A original é em Lá bemol Na verdade Mas ela é muito alto para cantar nesse tom Então estou fazendo ela em Mi Você pode mudar, pode fazer em outro tom Se você quiser Mas eu estou fazendo ela em Mi Mais fácil para cantar Barerito na verdade é barerito que canta E canta alto Então vamos lá Vamos à videoaula aqui Começando aqui Ó Ó Aí de novo E agora Bem rapidinho Essa parte aí Então é só praticar Mão direita, mão esquerda aqui é Mi e Si Duas notas Mi e Si Bem tranquilo Bem fácil de tocar Então é só praticar Acordeão eu estou usando Um acordeão aqui Pode botar o acordeão que você tiver O ritmo é shot O tempo é 153 É detalhe também O shot Que o barerito usa Ele usa Um tempo bem mais lento Mas hoje em dia A gente precisa Colocar um tempo mais acelerado Porque senão fica muito lento Então eu estou usando o tempo aqui De 153 Beleza? Ok? Então esta é a videoaula de hoje Tchau Tchau